Você vê ali a bola quicando viva, gramado duro, seco, o Kaique perde para o Jarro, o Marcos Paulo tem a primeira chance, logo com dois minutos de jogo, e os jogadores experientes do Guarani, como o Jarro Pedroso, que ocupava o lado esquerdo, pressionava o Bustos, o Bustos não conseguia atacar, até que veio o erro fatal do Kaique Rocha, né Roger? É isso, PVC, o Internacional teve muita dificuldade, principalmente pelo seu lado direito de defesa, né, explorando muito por ali o Guarani, com o Jarro, com o Roger Bastos e o Marcos, que é o centroavante. Aí a gente está vendo o lance do gol, né, a saída errada do Kaique, a bola sobrou para o Hulk, deixou para o Marcos bater embaixo do Daniel, que não teve condição de chegar na bola. Aí uma primeira finalização, a gente já tinha visto uma de longe do Maurício, essa segunda do Gabriel. A melhor chance foi o Cadorini. É isso, e uma jogada que nem foi pensada, né, nem trabalhada. A bola era para o Maurício, a linha de zaga do Guarani também achou que a bola seria para o Maurício, o Cadorini foi mais malandro, foi por trás de todo mundo, conseguiu encontrar a bola e chutou para boa defesa do Guarani. E aí mais duas ou três possibilidades do Guarani de Bagé para ampliar e não conseguiu.